Uma das pautas do novo governo já anunciadas no mês passado é a criação de um grupo de trabalho para a regulamentação do trabalho realizado via plataformas digitais. O modelo é usado por empresas e tem sido sinônimo de baixos salários, jornadas exaustivas e a ausência de garantias trabalhistas. Para trazer o tema público, mais de 300 pesquisadores lançaram um manifesto com sete pontos de contribuição para a regulamentação do trabalho. Confira as informações com o Camilo Mota. Com o avanço da internet e as mídias digitais, o novo formato de trabalho tem ganhado espaço. No Brasil, entregadores e motoristas de aplicativos são exemplos de funções que empregam 1,5 milhão de pessoas. O número pode ser maior, levando em consideração a diversidade dos serviços prestados, como na saúde e educação, somando 2 milhões de trabalhadores. A grande questão é o tratamento que esses profissionais recebem por parte das empresas que insistem na ausência de vínculo empregatício. Para o professor Vitor Filgueiras, do Departamento de Economia da Universidade Federal da Bahia, a prestação de serviços por plataformas é trabalho como qualquer outro. Plataformas são meio de produção que tendem a ser cada vez mais utilizadas em todos os setores. As empresas são empresas como outras quaisquer, como sempre existiram, empresas de transporte, empresas de entrega e isso pode acontecer em qualquer outro setor. o uso desse meio de produção. O trabalho autônomo é considerado vantajoso e benéfico, mas contribui para a precarização. Como pontua o Manifesto sobre a Regulamentação do Trabalho Controlado por Plataformas Digitais, pela garantia dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. O texto foi elaborado por mais de 300 pesquisadores junto ao Centro de Pesquisa, Comunicação e Trabalho. E pontua sete questões a serem observadas. A primeira delas, a proteção para a classe trabalhadora com a regulamentação dos trabalhadores por meio das plataformas e a defesa dos direitos. A segunda, o reconhecimento do vínculo empregatício para combater a exploração. O terceiro ponto é a regulamentação pública, que chama a atenção para a necessidade de um marco mínimo defendendo os direitos resguardados pela Constituição, juntamente com o quarto ponto, que enfatiza a garantia de salário, jornada de oito horas, intervalos e férias, além do décimo terceiro salário. Os três últimos pontos são a proteção dos dados pessoais, a proteção social e tributação, de acordo com o aceitável, e o incentivo ao desenvolvimento de aplicativos públicos e de cooperativas. Filgueiras acrescenta que há uma retórica das empresas que suprime a retirada dos direitos. Uma tendência mundial, o reconhecimento de que há uma fraude nessa relação entre essas empresas que querem se apresentar como plataformas e os seus trabalhadores. E isso já tem se refletido, inclusive, no Brasil, na jurisprudência mais atualizada. Inclusive, no âmbito do TST, a jurisprudência mais recente tem reconhecido, as duas primeiras decisões reconhecem que esses trabalhadores são salários como outros quaisquer e têm os mesmos direitos. Essa narrativa de que os trabalhadores não são empregados tem simplesmente feito que as empresas neguem qualquer direito, não é simplesmente que tenham menos direitos, é qualquer direito dos trabalhadores. O advogado Mauro Menezes, mestre em Direito Público e em Direitos Humanos, reafirma a importância do manifesto e de combater as desigualdades. Uma manifestação muito apropriada que parece convergir com as melhores reflexões a respeito desse fenômeno. O fator trabalho, ele merece interpretação específica, ele merece uma proteção social que conte com um lastro normativo, com uma presença do Estado no sentido de reequilibrar e compensar as desigualdades naturais que as relações econômicas, sobretudo no capitalismo, costumam engendrar. O texto será entregue ao ministro do Trabalho e do Emprego, para a Secretaria Nacional de Economia Solidária e também aos sindicatos. No último mês, durante o encontro com centrais sindicais, o presidente Lula anunciou junto a Luiz Marinho, ministro do Trabalho, a criação de uma comissão para formular uma regulamentação do trabalho realizado via plataformas digitais. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Esta é a Rádio Brasil Atual.